Fala meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer uma dobradiça pessoal Simplesinho e rápido E só com material reciclado e reutilizado Eu fiz essa dobradiça pessoal Porque eu precisei no final de semana para fazer uma medida Porque eu estou fazendo um baúzinho desse daqui Então acompanhe que daqui uns dias vai ter o passo a passo Desse caixotezinho aqui Esse baúzinho aqui para ferramentas, beleza? Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal Deixa o joinha, o like aí para dar aquela força Compartilhe o link com seus amigos, beleza? Nas suas redes sociais Mande o link aí para um amigo seu, beleza? Conto com vocês, valeu! Pessoal, a primeira coisa que nós vamos precisar É de uma dobradiça velha, né? Para tirar medida Ou eu vou deixar o moldezinho aqui em cima, tá? Nesse link aí ou na descrição Já é só você imprimir E depois, segundo uma chapinha tipo essa daqui, né? Mais fino, mais grossa um pouquinho Agora vamos marcar E aí Legenda Adriana Zanotto Agora nós vamos fazer outra igualzinha a essa primeira Pessoal a gente confere se está legalzinho Está fazendo esse movimento Se tiver, beleza Agora eu peguei um pedacinho de ferro de 4.2 Agora a gente vai entortar ele aqui Vou deixar passando, beleza? Depois a gente, qualquer coisa, tira o excesso aí Vamos entortar todos assim, as três pontas, beleza? Está aqui, pessoal Agora fica mais fácil, beleza? Agora é só a gente entortar essa daqui Vou dar uma lixadinha no ferro, né pessoal? Para ficar mais legalzinho Agora vamos furar Pessoal, eu sempre estou falando e vou repetir novamente Sempre que estiverem utilizando ferramentas aí Lixando, soldando ou cortando Utilizem todos os EPIs, beleza? Luva, óculos, máscara e tudo mais, tranquilo? Para a sua maior segurança Aí tem gente que vai falar, pessoal Ah, mas não é tão barato uma dobradiça? É, é barato Só que essa daqui foi mais barato ainda Beleza? Essa eu não gastei nada Passei um pouquinho de spray aqui, né? Prata Porque eu já tinha Vergalhão Aí eu só chatei a cabeça dele aqui com o martelo Ficou idêntico a um pino Até porque aí é muito bom a gente poder fazer as nossas coisas, né? E poder economizar também Foram poucos minutos aí, né? Eu já fiz aí a dobradiça Tá jóia? Valeu!